Fala meus amigos Hunters, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje é um vídeo pra gente bater um papo rápido Sobre os novos eventos de Monster Hunter World que estão por vir aí para PC e também para consoles, beleza? É mais uma atualização agora que acabou o festival de apreciação Então dá um panorama geral de como estão as coisas que estão por vir aí nas próximas semanas, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever Se já é inscrito, dá um confere aí no sininho para ver se está assinado para você receber a notificação de novos vídeos Bom galera, vamos começar então falando dos eventos do PC Atualmente o PC está com alguns eventos disponíveis, por exemplo a Gangue do Veneno Que é mais para a galera que ainda está zerando o jogo Uma quest nível 5 para pegar ali ossos de monstro, por exemplo É uma quest bacana para isso Tem também a ameaça tripla que é uma quest básica Para quem ainda está finalizando o jogo também Consegui alguns adornos mais básicos Enquanto não tem o Greatest Jagras Apesar de que o Greatest Jagras O Maior Jagras é para quem já finalizou o jogo Recesso do Rock'n'Roll Para quem está querendo platinar Pegar algumas coroas Lá na Fenda do Ancião Também chegou para a galera do PC no último dia 21 A quest Olho da Tempestade Que é o Arc Tempered de Cuxala da Hora Então você está farmando a armadura gama do Cuxala da Hora E também a armadura de camada de cruz da guilda Então a galera já está tendo o prazer de enfrentar o Cuxala da Hora É uma luta um pouco mais complicada que o Aguerrido Porque depois de usar três lampejos Ele acaba se tornando resistente Então acaba sendo uma luta mais focada em armas de alcance maior Então o pessoal vai mais de arco Vai de fuzil arco leve Fuzil arco pesado Contra o Arc Tempered de Cuxala da Hora Então bacana Eles estão enfrentando o monstro pela primeira vez Para eles é uma novidade Isso é muito bom E o Cuxala da Hora vai ficar aí até dia 3 de março Até as 9 da noite Então o pessoal tem mais um tempinho aí Para estar farmando, ok? Em breve estão chegando mais algumas quests básicas Que o pessoal já está acostumado Que é a Neve e Flores de Cerejeira Chega também aí dia 28 essa semana Para farmar rank Para quem está querendo ainda farmar rank O pessoal que está zerando o jogo aí agora É uma oportunidade para isso E a Cereja do Bolo Que está chegando no dia 3 de março Quando sai o Arc Tempered de Cuxala da Hora Vai chegar aí, na minha opinião O Arc Tempered mais complicado Que é a Arc Tempered Lunastra, ok? Então a galera do PC vá se preparando Porque para mim essa é a batalha mais complicada Dos monstros Arc Tempered Na verdade é bem pau a pau com o Arc Tempered de Xenogivo Ele também é bem chato, tá? Mas a Arc Tempered Lunastra Podem se preparar que é um monstro bem chatinho Ele vai estar chegando aí no dia 7 de março de 2019 E às 9 da noite Então entra no lugar do Arc Tempered de Cuxala da Hora, né? Vocês vão estar podendo pegar as armaduras Gama da Lunastra Que são muito boas E também a skin da Sakura, né? Do Street Fighter Então se preparem Vão ser eventos bacanas E até o momento a gente só sabe essas datas aí Para os eventos do PC, né? Sobre Arc Tempered de Curve Tarot Por exemplo, a Capcom não falou nada Sobre o lixo ancião A Capcom também não falou nada Sobre o crossover do Assassin's Creed Para PC ainda também não tem data Então são alguns eventos aí Que o pessoal do PC vai ter que esperar um pouco mais, beleza? Assim como o Arc Tempered de Xenogivo Mas de qualquer forma Vocês já tem algumas coisas novas Para estarem fazendo aí Garantidas até o dia 21 de março, né? Que é quando a Lunastra sai, né? Ela começa ali dia 7 de março E fica até o dia 21 Agora falando dos eventos dos consoles Tem um evento básico aí do Jagras Para a galera que acabou de começar o jogo Farmar materiais de Jagras O lixo ancião está disponível até o dia 28 Ou seja, quinta-feira agora Ele já dá adeus Quem não farmou, corre atrás Tente farmar Já tem guia do lixo ancião aqui no canal Explicando estratégias Tem duas builds já também Uma build de lança bem bacana Uma build suporte Para quem quiser fazer ele no suporte Já aumenta bem as chances de você completar essa quest E dia 28 agora o lixo ancião se vai E aí deve voltar só no próximo evento de estação E outra quest que está ativa no momento É a do Devil Joe Tempered, né? Então quem quiser farmar pedriachos Esse é o momento Aproveitem e farmem Que ele está indo embora no próximo dia 28 também Quinta-feira agora às 9 da noite E aí essa quinta-feira retorna o Arc Tempered Kirin Então quem não farmou o monstro Pode ir preparando as builds aí Já vai se organizando Prepara aquele reforço de contra-raio aí Porque o Arc Tempered Kirin Realmente é um monstro bem trabalhoso Também tem build aqui no canal já Ajudando aí A galera que quiser fazer o Arc Tempered Kirin De forma mais tranquila Podem dar uma olhada aí Pode ajudá-los, beleza? E aí é pra gente que está no console Pra quem já fez o Arc Tempered Kirin Essa semana não vai ter grandes novidades, tá? A partir de quinta aí volta eventos já conhecidos Então volta alguns eventos aí Pra pegar coroas, não erra o seu bagulha Tem o rolê com o huragã Pra galera que ainda está zerando o jogo Pegar esferas de armadura Mais, né? A plus E também esferas de armadura avançadas Tem ali recebendo glutões Pra pegar os vales, né? Pra você utilizar na cozinha Basicamente isso que temos pra essa semana, tá? O Arc Tempered Kirin Ele vai ficar ali do dia 28 Que é quinta-feira agora Até o dia 7 de março, beleza? Então duas semanas aí Pra quem não farmou o Arc Tempered Kirin Tá farmando um monstro É um tempo suficiente Apesar de ser um monstro bem trabalhoso E aí retorna o Arc Tempered Farhazak No dia 7 de março E o engraçado é que a Capcom deixa a duração dele até o dia 14 de março, né? Aí vou deixar aqui uma pergunta no ar Porque o aniversário de Monster Hunter É dia 11 de março De 11 de março Monster Hunter Completa aniversário E a Capcom muito em breve deve estar dando alguma novidade, né? Referente ao jogo Então provavelmente vai ter Quem sabe algum monstro novo Eu vou deixar pra discutir isso em um vídeo separado Beleza? Mas Se vocês notarem Normalmente os Arc Tempered Eles duram aí duas semanas No calendário O Arc Tempered Farhazak Está cotado do dia 7 de março Até o dia 14 apenas, né? Eles poderiam ter colocado aí Um período de duas semanas Já pra ele ficar Será que é porque chega outro monstro aí Por conta do aniversário de Monster Hunter? Será que é por acaso E quando atualizar os eventos A Capcom vai atualizar A duração do Arc Tempered Farhazak É uma coisa que eu notei aqui E pode ser que pintem novidades Beleza, galera? Então Pra consoles aí O que sabemos é que está retornando Acho que a Capcom agora vai ficar fazendo um ciclo, né? Com os Arc Tempered Já que são vários Arc Tempered Pra quem não farmou esses monstros É sempre bacana eles estarem retornando E mesmo pra quem já farmou É uma oportunidade pra você estar Aprimorando suas builds Tentando um tempo melhor nesses monstros, né? São monstros mais desafiadores São monstros que vão realmente testar a sua paciência E testar o seu conhecimento em Monster Hunter, tá? Então é bacana essas batalhas contra os Arc Tempered Porque realmente aprimoram muito o seu gameplay, ok? Então, lembrando que o Arc Tempered Nerd Gigante Está cotado para a Primavera do Japão, beleza? Primavera do Japão a título de curiosidade Começa no dia 13 de março E termina no dia 21 de junho, ok? Aí a pergunta que fica é Será que a Capcom vai lançar o Arc Tempered Nerd Gigante Logo no início da primavera? Ou ela vai lançar ali próximo do festival de primavera? O que ela vai aprontar? Porque o Arc Tempered Nerd Gigante É cotado como o último monstro de update do jogo, né? Então a gente vai ficar com uma janela bem grande Sem atualização de novos monstros Se a Capcom lançar um novo monstro No aniversário do Monster Hunter A gente teria esse novo monstro O Arc Tempered Nerd Gigante E basicamente acabou A gente vai ter que esperar até Iceborne chegar Pra ter novidades no jogo, sim Referente a novos monstros, tá? É um período longo aí Então eu espero que a Capcom Traga um monstro novo agora Durante o aniversário E traga o Arc Tempered Nerd Gigante Ou depois o festival de primavera Ou junto com o festival de primavera, né? Lembrando que o festival de primavera De Monster Hunter World do ano passado Começou no dia 6 de abril E foi até o dia 20, né? Então, será que a Capcom vai estar lançando Um novo monstro no aniversário de Monster Hunter Agora em março ainda E depois o Arc Tempered Nerd Gigante Chegaria junto com o festival de primavera Ali por volta de abril Eu acho que pode ser algo nessa linha, tá? É um chute meu Uma especulação da minha parte O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Qual que é o pitaco de vocês? Deixa aí nos comentários Vamos discutir sobre isso Esse foi um vídeo aqui pra gente falar Do que está por vir Trocar uma ideia rápida De como que está Monster Hunter Depois eu vou fazer mais alguns vídeos Pra gente bater papo sobre isso Até falar sobre o evento do The Witcher Minha opinião Review sobre o evento Aí pra gente trocar uma ideia Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece que a lavadora de dois pés Não like ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito Fica o convite pra se inscrever Se já é inscrito Confere o sininho aí Das notificações E assine pra não perder A notificação de novos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! A notificação de novos vídeos